Bico da pedra, pesca com boto no mergulho E no banho, por que vocês acham que eu entortei a câmera? Olha onde a água veio, justamente por onde eu me acomodei Os pescadores não estão muito preocupados com as ondas, o que eles querem é peixes Vamos ver se eu filmo alguns saindo O boto direciona para cá, para lá, como quem disse, fiquem aí, por que tem peixes A habilidade aqui é um dos requisitos Para fazer arremessos, para permanecer e também para puxar Eles aguardam aquele instante exato de jogar em suas tarrafas Por enquanto o boto não deu... Ah, eu disse que não tinha dado biquinho, acabou de dar um Viu? Esse é aquele momento que eu falei Foram três sarrafas Maré crescente E vem do norte Ainda nas puxadas E ainda no banho Primeiro já se vê que a tarrafa está vazia E os outros dois também A pouco o boto passou do ladinho dos pescadores de tarrafas Deu um sinal, por isso que alguns agora já estão nas puxadas Lá adiante tem pescador que sai com peixes Espera aí, vamos para o zoom São dois Voltando aqui Será que alguém pegou? Não Olha lá, ele mergulhou de fato, olha o Botupim cá, ó. Virei a câmera atrasada, é que ali os pescadores não conseguem chegar hoje. Vamos lá, vamos lá. Dois volts. Vamos lá. 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 Nesse momento Essa molhou Lá veio um pedacinho de tábua Naquele que tem a Japona Azul E por aqui nenhum peixe Só a insistência dos tarrafiadores Época de ciris Essa é uma pesca em que eu gravo Mais a coragem e a insistência dos tarrafiadores Que propriamente peixes É o ponto de passeia No encontro do Viu Tramandaí Com o Oceano Atlântico Foi naquele sinal Que esses dois Tarrafiadores acreditaram E a onda vem A água está tão limpa Que seriam visíveis os peixes Caso eles estivessem aí por perto Parece que o de preto lá tem peixe Vamos ver A cautela na puxada É E é grande Então Cá temos uma saída E que se ele não cuidar Pode perder Vai no abraço Eu estou gravando Nos moles Aqui em BR O grande do sul do Brasil É o Bico da Pedra Tem boto Tem puxadas Não tem peixes É o arremesso Para tentar fisgar o peixe Que o Boto mostrou É o Boto É o Boto E o Boto E o Boto Tem que ir Tem que ir Tem que ir Pescaria é difícil O outro veio perto e mesmo assim não saiu peixe De novo Vamos ver se agora sai alguma coisa Nas tarrafas Não, não Lá no dia azul saiu um peixe É roubá-lo Sai d'água E aqui Aquelas esperas necessárias Para o próximo sinal do boto Que venha aos poucos Talvez se aproxime e mostre Já vem Vem que vem O sinal bonito E tudo e as puxadas ainda não finalizadas dos últimos arremessos aparentemente não trazem peixes tem no boné preto tem uma tanhota? não acredito ele deixou escapar foi tirado na tarrafa e deixou escapar acontece praticamente todos fizeram arremessos porque Boto deu pinote aqui de novo bem é o canto não sei se a câmera gravou vamos para as puxadas duas já se veem vazias Boto continua aqui à minha direita talvez aquele de boné preto tenha vamos para o zoom tem robalo tem robalo eu estou gravando bastante em zoom por isso que a imagem é ruim em função da distância olha o pinote o bico que Boto deu não tinha ninguém para arremessar tem dois botos aí tem uma linha miserável atrapalhando os pescadores a linha de algum pescador que está aí na outra beirada dos moles ali ó e o Boto vem bem à direita o tarrafiador se revoltou com a linha do pescador ele deve estar de molinete olha aí o que a linha está fazendo o Boto continua ativo só que os pescadores pouco alcançam onde ele passa passa a linha continua parece que o pescador o dono dela não está muito preocupado vem aqui ó lá saindo um robalhinho bom eu vou me divertindo enquanto os peixes não saem né e outro robalo que sai então hoje a pesca foi basicamente nos clipes que eu fiz de robalos onde eu não me aproximei das saídas porque estrategicamente é longe que eu apoii de roce a e a a a tarrafas vazias, outra vez todos agora esperam o próximo sinal do boto, ou dos botos já que tem dois aqui o boto 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 boto Carrafa lá sem peixe Vamos ver a outra As duas vão sair mais ou menos juntas Olha os dois biquinhos Que foram dados aí à frente As duas saíram também Sem nada Vamos ter uma chance por ali Sem peixe saiu aquela carrafada O pescador acaba saindo Vamos ter de novo garrafas na água Nas puxadas Ainda saem vazias Os botos se afastaram Foram pescar adiante E é isso Encerro meu vídeo com esses registros Com tempo bom Água limpa E os carrafiadores aí Destemidos Persistindo Obrigado Obrigado Obrigado